Nossa, isso aqui parece que é uma oficina de carro moderno. Meu Deus. O que é que tem aí dentro? Olha aqui, ui. Ah, é desse jeito que funciona? Meu Deus do céu, você sabe usar isso? Sei não, isso aqui é... Nós ficamos aqui de enfeite. Quem usa muito é aquele cara ali, que pega minhas ferramentas. Filma ele lá, você vê. Ah, você pega a ferramenta que faz a dele? Pega. Essa da minha e da dele. Essa chave aí é minha. Vixe, meu Deus, briga de mecânica ao vivo. Olha aí. Olha aí que situação. Ai, que rica. Só cerco. Quer dizer que o senhor tá na oficina então? Olha, filma aí que você vê. Meu Deus, mano. Não tô vendo nem um Del Rey aqui. Como é que você tá aqui? Vem aqui, vai torcendo igual no pica-pau, ó. Igual no pica-pau. Ah, minha luva? Igual no pica-pau. Não é a luva apropriada não, mas eu não queria chujar muito minha mãe. Meu Deus, olha que nível chegou. Nunca imaginei que eu ia fazer um vídeo desse. Olha só. Meu Deus do céu, olha que ponto chegou. Tá condenado, não presta mais. Ah, é assim que faz com o cliente? Joga fora com o novo? Olha aqui. Agora eu vou dar uma explicação. Não dá. Eu vou escutar essa explicação. Vamos ver. A caminete acabou o diesel. Uhum. Uhum. E aí deu entrada de ar. Todo mundo tem caminete a dizer e sabe. Acabou o diesel normalmente da entrada de ar. Uhum. O cara foi dando muita partida, muita partida. O induzido. O induzido. Uhum. Uhum. Tá vendo? Soltou as paletas. Com isso, condenou a bobina. O suporte de escova. Cadê as escovinhas aqui? Quem é eletricista sabe. Tem as escovinhas aqui, cadê? Uhum. Condenou o suporte de escova, a bobina. Meu Deus. Inclusive. Uhum. O Bentes aqui. Soltou as escovinhas aqui da ponta. As puxinhas. O Bentes também tá com fofa. E o que é que aproveitou disso aí? Tem que trocar. Só a carcaça aqui. Só a carcaça. E olha lá. E olha lá. Tem que ver se não tá. Meu Deus. Aí o cliente vai gastar muito dinheiro pra consertar isso? Aí aqui é só o outro, né? Não compensa consertar isso. É. Meu Deus, hein. Olha lá que situação. Ó. O que tá acontecendo aí, Fih? Conta pra nós. Vamos arrancar um bem aqui. Tá sujo ali no meio? Aparentemente tá. Vamos ver. Explica aí o que que tá acontecendo. Tá dando pra ver aqui. Deixa eu ver. Tá bem sujo. Liga a luz aí. Vamos ver se nós mostramos aqui. Olha lá. Ah, tá dando pra ver. Tem uma sujeira ali entre o radiador e... Vamos ver. Senão não precisa tirar o para-choque. Tirei só a gradinha aqui. Vamos ver essa desmota aqui. Vamos tirar lá que eu vou mostrar essa manutenção. Arrancando aqui essa peça. Olha aqui. A fábrica não pintou direito. Não se faz fábrica mais como antigamente. Nossa, que coisa, hein. Tá. Então arranca aí. Dezessete mil quilômetros rodados, tá? Esse carro só tem dezessete mil quilômetros rodados? Só olha aqui o motor. Como é que é novinho? Meu Deus. Será que vai chegar nos trezentos mil desse jeito? Olha só que complexidade chegar aqui nessa peça aqui. Tem esse trenzinho aqui. Tem esse trem aqui. Tem esse negócio aqui. Aí tem essa peça aqui na frente. Olha aqui. Que coisa, hein. O mecânico tá avaliando como fazer pra tirar essa peça aqui da frente da outra sem desmontar tudo e pestar. Mas nós vamos tirar. É. O problema aqui. Olha lá o defeito lá. Já deu pra ver um pouquinho, tá vendo? Já deu um pouquinho aqui, ó. 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 Olha lá. Olha aí. Olha o procedimento lá como esse. Tá vendo? Agora sai, ó. Agora sai, ó. Agora sai. Uhul. Pegando daqui, ó. Ó. Agora sai, ó. Segura a câmera, velho. Segura. 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 Essa colocou ali Padrãozinho de sua carta Olha, ele caiu lá Tá vendo como é? Olha isso Olha o fiojeiro Tava lá dentro do radiador Tá vendo? De barro do trem Olha a situação que ficou o pis aqui Esse modelinho Olha, depois de muitas mãos Quantas vezes você tá em Chaguan e sei quem Ah, tinha umas 5 vezes Quantas? Umas 5 vezes Aí agora as gretinhas lá do radiador e do condensador Parece que limpou Parece que limpou Tá vendo? Aqui nós limpamos 10, 15 vezes Mas nós limpamos a cara É isso aí Olha O caracalinho Aqui é bem grande Tem aquele tanto de oficina pra lá E tem aquele tamanho de oficina pra lá Olha lá o tamanho desse trem aqui Tá vendo? Tá vendo? Agora ficou bem limpinho Agora só terminar de montar aqui essas coisas aqui Ó Agora tá bem melhor Tá vendo? Ficou limpinho Ó Lá dentro Antes não tava vendo o fundo Agora tá Ó Beleza Ficou limpinho Vou montar agora Vou montar agora Dá um grau na bichona Ó Aí tem essa peça aqui Que vai por cima Que o condensador do radiador tá por trás lá Ó Então aqui tem essa peça aqui ó Tá lá apertando Aperta aqui Ó Já apertei o radiador de hoje Já apertei o radiador Os parafus do radiador É Bombiu um monte de coisa aqui Pra poder pegar Monta agora Aí agora vai dar certo Vai dar acabamento final Vai ficar bom Então tá bom Vamos esperar Tem essa peça Depois tem mais essa por cima ainda Ó Duas Toda uma complexidade Esse carro todo invocado aqui ó Tá com problema bem aqui Alguma coisa bateu ali Vai tentar voltar isso aqui Ó Ó Ó Ó Agora vai levar pra esse negócio aqui Que encaixa ali Vamos ver Que tem complexo Sai um diferencial aqui Aí ele para aqui Aí ele entra nessa peça aqui Aí ele vem pra cá Aí tem mais uma peça aqui Aí ele chega lá Até chegar lá no final Olha isso Que tem complexo Olha aí Daqui Pra ali Impressionante Quando chega na oficina Manobra os carros né Pra desocupar o espaço ali Aham Tá lista O da roda traseira A luz da ABS tá ligada lá ó Ó Ó Aqui nós temos todos os sensores De velocidade da roda ó Ó Ó Dianteira, dianteira, traseira, traseira ó Tá funcionando só três Tá vendo aí É maior Velocidade da roda traseira Do lado direito não tá funcionando Ah tá Então aqui é um problema Tá vendo aqui né Nós estamos aqui nesse carro super barulhento Um né Ah Esse aqui é um doce Um doce, lá vai nós Vocês entenderam aí né Como é que funciona Onde que esse menino aprendeu isso Me pergunta Porque esse aqui pra mim é uma assombração Mas vá filho Vamos ver Continue lá com o seu caminhonete Ele sei lá o das contas Vamos lá Tô acreditando que eu tô vendo uma coisa dessa Tô nem criando que eu tô assistindo uma cena dessa Bom agora agora chega aqui Tem um negócio aqui Agora a gente faz aqui Não pode mexer Porque se mexer perde a garantia Se mexer Achou o defeito mas não pode mexer Exatamente Perde a garantia Passar pro dono Passar pro concessionário Então não tá explicado Se eles autorizarem A gente pode mexer Do contrário Tem uma oficina autorizada Aqui Entenderam aí né Ah tá certo Nós somos oficina autorizada Então Esses carros de empresa grande Tudo trabalha Ele deixou aquele carro ali E agora tá vindo naquele outro ali ó Tá vendo lá que procedimento O que que vai fazer nesse carro aqui Trocou de carro filho? Troquei ó Era aquele lá Agora é esse aqui? Vou com os cálculos Tem que trocar só uma juntinha Coisa pouca E onde que vai essa juntinha filho? Aqui ó Pão dele em cima aí É aí? Tem que tirar o coletor de escape e trocar essa Tirar o coletor É Então vamos ver aqui Primeiro esse barro aqui E a peça que ele vai trocar fica lá naquele fundo lá Pelo que eu tô percebendo No final do escapamento ali Vamos ver Como é que vai chegar lá Outra aqui pra quem acha que é só deu rei que tem sujeira nas peças Não Isso aqui tá muito mais ceboso Nossa Isso aí tá sujo hein Tá vendo? Estiração Olha Esse é um trem que eu não gosto desse parafuso aí ó Pensa Vamos ver lá Tentar tirar isso aí É Que vai chegar aqui com o del rei Me conta Nada Nada? Você não conserta o meu del rei se eu parar aqui na porta? Mas aqui é oficina Mas não é de del rei Se vier aqui com o del rei vocês não arrumam? Nenhum mecânico faz isso aqui? Eu né É só você Meu Deus Mas por que que não conserta o del rei? Uai Porque Então Eu tenho que fazer Você vai fazer o que vai passar o aparelho no del rei com um Ah então não conserta não? É só Faz aquilo ali E não conserta o del rei Mas aquilo ali é outra coisa né Meu Deus Aparelos específicos pra isso A bola de del rei você vai fazer o que? Tá vendo aí? Então aqui Parecia que era um serviço bem simples Que é só trocar uma junta do coletor né Só trocar uma junta do coletor Mas Mas Olha só Um monte de coisa na frente atrapalhando chegar lá na junta do coletor Ainda tem um monte de terra ainda pra constar Exato Tá vendo? Tem que escavar primeiro Tem que escavar primeiro depois chegar lá Já tirou a junta? Ah meu filho Ô meu Deus aí Eu não brinco em serviço não rapaz Já tirou a junta Essa junta aqui parece que é uma latinha um negócio assim Ó mas é só ferro com ferro? Ferro é Ah De lata não ferro Ah de lata Ah tá desculpa Tá certo Chegou ali na peça ó ó lá Tá vendo? Afastou lá Isso aí Bom Agora vai ter que gastar dinheiro com esse coletor aí E eu não sei se isso aqui solta Solta não Coletor não Esse aqui é o catalisador Catalisador É o coletor só que o catalisador vem aí no meio Que custa isso hein? Uns dois e pouco Meu Deus Tá vendo? Tá vendo? Tem que tirar aquela peça lá ó E quem imaginou que ia trocar só uma junta de coletor Ah Tá vendo viu? Ai 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 né? Já vi É Então era pra trocar só uma junta de coletor aí tirou a junta viu que não era Ó Resumindo Não deu certo lá por cima Agora a peça vai baixar essa peça aqui pra poder passar o coletor aqui ó olha só Que situação Tá vendo? Pra descer tem que baixar isso aqui ó Baixa isso aqui Pra passar ali ó Ops Pessoal mas saiu Eu quero que ele saia aí Mano Pera aí Pera aí Vai fazer uma manobra ali Aí vai tirar aquela latinha de alumínio ali aí o negócio vai mais pra cima ó O negócio desse aqui Ó Então agora quem não sabia Vai tirar essa lata? Ó a ideia é tirar essa latinha de alumínio aqui Pra sair lá ó Abaixou aqui o agregado Já resolveu Ó saiu a lata Agora a peça vai sair Ó Tá estrovando essa peça aqui Aí Ó Infeliz Ó Que que é isso hein? Meu Deus Saiu a peça Ó então agora que tirou a peça ó Dá pra ter uma noção que ela já foi soldada Tá vendo aqui? E Tá vazando Ar Em algum lugar Esses carros com sensor né Eles é ruim de Funcionar por qualquer coisinha Para de funcionar Tá vendo? Tem um trincado bem aqui ó Ó Chegou bem aqui ó Aquela pressona fica bem lá ó Nossa senhora Ela fica por trás do trem aqui Olha lá que coisa Meu Deus Ó Agora ele tirou essa pecinha aqui Que fica lá numa ponta Agora tirando essa outra pecinha Que fica na outra ponta Sonda lambda Ah tá Leigo é pecinha O mecânico é sonda lambda Tá certo Tirou Duas pecinha Que pra eles é sonda lambda É o certo seria comprar uma peça dessa nova É caro isso aí filho? É uns dois pontos Dois mil? Eu acho Nossa Só de pensar que não existe nenhuma peça Que custa dois mil hein Bom hein Que essa ali tá bem encardida viu? Mas tá tentando tirar um pouco da sujeira aqui Tô um pouco da terra viu? Pelo menos um pouco da terra conseguiu sair Ó o nome do lugar é isso aqui ó Stock car Viu? Tá bem aqui ó O negócio aqui é grande viu? Tá vendo o tamanho dessa oficina? Enorme Ó Ó De vez em quando tem que empurrar Tá vendo? Acho desse carro aqui ó Tá mexendo aquele negócio lá Teve que parar que precisa soldar ou comprar outro Começou a mexer aqui Teve que parar porque veio a peça errada Tenso viu? Olha só o que que tá aqui menino Rapaz Que tamanho de trem Olha isso Que tanto de fio e sensor em volta desse trem Tá vendo? Olha isso Mas me impressiona É uma oficina mexer com um trem desse E não mexer com CHT Impressionante Assim é a oficina o tempo todo Tá vendo? Desse modelinho aí ó E vai carro pra lá E vai carro pra cá E acelera um carro ali E põe um carro lá em cima E vira um rolo danado É desse jeito